O Palácio Tiradentes inaugurou nesta quarta-feira uma exposição de pinturas sacras aberta ao público. A mostra reúne trabalhos do artista plástico Pedro Pereira. São ao todo 11 telas produzidas pelo pintor sobre São Francisco de Paula. O santo, muito cultuado na Igreja Católica, ficou conhecido por milagres como curas de doenças e até ressurreição. Os quadros realistas, pintados em óleo sobre tela, reproduzem algumas cenas do cotidiano de São Francisco de Paula. Ele, por exemplo, não comia carnes. Eu pintei sobre a vida de São Francisco a pedido, de certa forma, da produtora Novo Louvor e sugeriram que eu fizesse uma exposição sobre a vida dele. Eu fui estudar sobre a vida dele, porque eu também não sabia muita coisa sobre. Fui estudar e comecei a produzir os quadros para a exposição. Foi uma ideia muito feliz, porque é um grande santo, um santo que viveu em Paula, na Itália, e que é atribuído vários milagres. É um eremita que se dedicou exclusivamente à causa dos pobres. Ele é um símbolo de vocação, a vocação cristã católica. E o Pedro foi muito feliz em abordar esses assuntos, inclusive com a pintura dele, de determinados fatos que aconteceram realmente, que foram comprovados. Em uma das telas, o artista se inspirou na história da mãe, que sofria de uma doença até então incurável. A esperança e a fé tocaram o coração dele, que fez essa pintura, usando Dona Ione como modelo. É o sinal do milagre que vai acontecer na sua vida, da sua vista. E realmente, assim, a cada dia eu estou melhorando mais com o tratamento. E assim, eu fiquei muito emocionada, porque pelo carinho dele, a preocupação, né? Ficou belíssima, não ficou? Eu achei linda. E assim, o resultado é o que está acontecendo. E eu estou aguardando esse milagre com toda força e fé, né? Porque a gente tem que ter a fé na frente, né? O Pedro nasceu e foi criado no Complexo da Maré. Percebeu o dom para a pintura ainda criança, mas foi aos 14 anos que ele começou a dar os primeiros passos na carreira de artista plástico. Pedro foi surpreendido com uma bolsa de estudos para ingressar em um ateliê de pintura realista. Agarrou a oportunidade como tudo que faz na vida e descobriu um mundo até então desconhecido. Toda oportunidade que eu tinha para fazer cursos de desenho, e lá tinha muitas instituições, né? Que dava bolsa para as pessoas estudarem diversas coisas, né? Esses idiomas, esses desenhos, enfim. E aí eu sempre buscava fazer parte, até que os desenhos chegaram na mão do meu professor do ateliê de pintura, né? E aí ele viu meus desenhos, viu um potencial, né? Me deu uma bolsa. E aí com 14 anos eu entrei no ateliê dele, comecei a estudar desenho e pintura realista na Tijuca. E aí depois de um tempo, depois de alguns anos, né? Na verdade, me tornei assistente dele. E hoje eu sou professor nesse ateliê. Para a exposição do Palácio Tiradente, Pedro teve apoio de um produtor cultural que ficou surpreso com os trabalhos feitos por ele. Foi bem acima do que eu esperava, na verdade, né? A gente, como o próprio Pedro comentou, né? Nós tivemos conhecimento do trabalho dele através de uma exposição, né? Que nós vimos dele num shopping. E vimos que era a pessoa certa para assinar essa exposição que já tínhamos pretensão de fazer, né? E quando a gente conversou com ele, super topou o desafio e acabou superando nossas expectativas, né? Ele não só entregou obras maravilhosas, mas ele teve o cuidado, teve a sensibilidade de estudar, pesquisar a história de São Francisco de Paula para poder entregar, né? Algo excepcional e foi excelente. Nesse período de festas natalinas, vale a pena conferir a exposição de pinturas sacras de Pedro Pereira no Palácio Tiradente. Essa exposição está aberta aqui no terceiro andar, de segunda a sexta, até dia 5 de janeiro, de 10 às 17. Portanto, venham todos. É um prazer recebê-los.